Felipe, fala para os pais pararem de fazer a trend do TikTok, que é prender o filho no quarto e assustar com um efeito de assombração. Isso é tortura psicológica para essas crianças. Caroline, me assusta profundamente que a gente esteja num momento de tentar falar pros pais evitarem que os filhos usem telas, né, principalmente antes dos dois anos e tal. E que durante a fase pré-escolar fiquem o mais distante possível de aparelhos eletrônicos. Quando a realidade é que muitos desses pais olham pros filhos como ferramentas de fazer view. E pra piorar, alguns desses pais estão dispostos a colocar os filhos em situações escabrosas em troca de visualização. Eu fiquei horrorizado vendo essa trend e fiquei mais horrorizado ainda de ver a quantidade de gente rindo, gargalhando. De crianças, às vezes criancinhas mesmo, entrando em verdadeiro estado de pânico. Ao ver a assombração que aparece no aplicativo, na telinha do celular, enquanto ela tá sendo filmada. Eu não consigo entender quem acha engraçado, eu acho preocupante quem acha engraçado. Eu acho revoltante pais que fazem isso. Eu não sei se algum influenciador famoso fez, eu não vi nenhum. Então, eu não estou falando com ninguém em mente. Se algum influenciador famoso fizer, saiba que eu acho aterrorizante que você esteja disposto a ir tão longe em troca de visualização. Ao ponto de torturar teu próprio filho. Se isso não é tortura, é o quê? Colocar uma criança em verdadeiro estado de pânico, trancada num quarto, achando que vai ser morta por uma assombração. Então, é realmente um retrato da situação desesperadora que a gente tá, mano. Onde a esperança de um mínimo sopro de fama faz as pessoas perderem completamente a cabeça. E torturarem seus próprios filhos. Desesperador e patético quem faz esse tipo de coisa. Por favor, não incentivem. Não postem risadas nesses vídeos, tá? Falem pros pais o que verdadeiramente eles estão fazendo com os próprios filhos.